Bom, olá pessoal, bem-vindos! Eu sou o Dan Hobbs, de mais nada, já deixa aquele like no vídeo, rapaz, não esquece de deixar o likezinho no vídeo. Bom, vamos ver o que o Mr. Barron trouxe de volta, e bom, né? Bom, lembrando, gente, vai ter uma live especial amanhã, tá? Então, 10 da manhã, cola na Twitch, bota lá, vou deixar aqui o link pra vocês também, ó. Quem quiser lá, tá trocando ideia comigo, ao vivo, conversando lá um pouquinho, e vendo o que vai ser, tem coisa boa amanhã, hein, gente, ó, tá? Tô aqui, ó, Twitch, beleza? Ponto TV barra Dan Underline Hobbs, entra lá e será bem-vindo, beleza? Vamos lá, ver como o Barron está no planeta, aqui, ó, Mercúrio, vamos ver o que o nosso Barron veio de interessante. O que está aqui ele veio, hein? Vamos lá. Vamos aqui, o Larunda 4. Lembrando, não esquece de se inscrever no canal também, né? Não custa nada, às vezes o pessoal assiste aqui, ó, e não vê, né? Então, ó, se inscreve no canal, é de graça também, aperta o sininho, não custa nada, é muito fácil. Tá? Vamos ver o que o nosso Mr. Barron trouxe hoje, né? Lembrando, ele vem uma semana sim, e uma semana não, tá, gente? E tem um Barron especial, que vai estar liberado do pessoal que comprou a Tenocon, né? Que seria tipo o ingresso virtual, e te dá direito a você pegar todos os itens do Barron, assim, direito a assim, a comprar, né? Trocar por Ducatis, tá? Vamos lá, pra ver o que o nosso Barron trouxe de novo. Vamos ver, Barron, o que você anda aprontando nessa sexta-feira fria aí em São Paulo. Só que ele tá em outro planeta, né? Vamos lá. Tá ali, Barron. Outra piscina, não. Não, na piscina tá seco. E é Mr. Barron, tudo bem, Mr. Barron. Vamos ver o que veio, interessante, né? Vamos lá. Opa, nossa, logo de cara 5, assim, plá! Vamos ver, temos aqui uma Moa Skin, uma skin da Moa. Tá bonitinho? Interessante, quem é isso do Ducatis? Meu, esse Barron, ele tá, ele tá, ele tá ficando caro, rapaz, ele tá aprontando. Bom, Prime Fulmination, melhora o raio de explosão das armas com ataque radial. Interessante, hein? Hum, uma Brahma seria boa, hein? Ah, é pistola, é pistola. Pistola? Depois deixa eu te dar uma dica, gente. Pra onde você usaria essa arma aqui? Eu não tô tentando descobrir pra onde seria bom. Não, é tão caro, tem 150 do Ducatis, tá, tá, é o preço razoável. Esse sim, aí, beleza, que é legal. Olha lá, Prime Pistol Gambit. Esse eu uso bastante, tá? Esse vale a pena comprar, show de bola, esse que você precisa comprar. Que temos aqui também o Escopeta. Também tem que comprar. É dano, né, gente? Dano puro, tem que comprar, tá? Esses dois aqui são fundamentais pra você comprar eles. Esse aqui é da Sentinela. Você morta, a Sentinela regenera três vezes, pode regenerar três vezes com 100% de vida. Interessante. Pra quem vai fazer uma missão de sobrevivência durante muito tempo e tem aquela dificuldade de morrer a Sentinela, vale a pena, viu? Opa, esse sim. Esse é dos meus mods favoritos das armas Copa Corpo, tá vendo? Aumentou o alcance da arma. Porque, assim, o alcance que a arma melee tem, eu acho, no meu caso, que é pequeno. Aí, quando você põe esse mod aqui, meu, fica muito bom. Eu jogo direto com ele, beleza? Tênis do Ducatis, tá um preço muito bom. Gostei. Tá legal. Um glifo. É, um glifo. Oitê do Ducatis, eu já comprei, né? Ah. Tá bom, vai. O que temos aqui? Um embleminha pra colocar no ombro ali. Ah, tem que não ficar tão feinho. Tá bom, vamos dar um ombreninho ali e tal. Que temos aqui um brinquinho. Ah, um brinquinho. Diferente se... 250 Ducatis por um brinquinho, rapaz. Muita coisa, muita coisa. Temos o que aqui? Uma sandana. É meio feinha, né? Mas... É... É... Tá mais ou menos? Olha o que temos aqui também. Opa, eu já gosto de colecionar isso aqui, gente. Ó. Pô, na sua nave. Eu acho legalzinho isso aqui, meu. Né? 70 Ducatisinha e tal. Show. Eu gosto. É mais ou menos, pessoal. Isso aqui já é o quê? Isso aqui já é pra colocar na sua prancha, ó. Ah, rapaz. Na pranchinha ali. Você tem o Ducatis? Não é? Safira. Kiter. 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 O Arum Kiter. Opa. Aí sim. Uma arma. Maestria. Olha. Mas é quatro. Você tem que ter... Não é uma arma que você vai jogar... Talvez fica forte com os mods. Não sei. Ela vai ser meio fraquinha aqui, né? Se for ver, né? Nossa, está 9%. É. Bom, pra quem precisa de maestria, gente. É meio que obrigação comprar, tá? Temos aqui uma skin da mesa imortal. Confesso que tem a vir melhores, tá? Mas. Porque não quer gastar com o Ducatina. É uma boa solução também. Temos aqui... Eu já tenho isso aqui, que eu acho bacaninha. Tá? Um peitoral aqui com... Da Prisma Latron. Aí fazendo conjunto. Temos aqui... O conjunto de pernas. Né? É. Interessante isso aqui. Aí tem aqui... Do quê? Ombreira. Pô. Tem conjuntinho bem feitinho, meu. Tá vendo? É. Isso aqui seria... Sabe pra quem? Seria interessante? Pro Excalibur. Seria isso. Hum. Dá pra se pensar. Opa. Uma outra arma. Scana Prisma. Mas é 8. Eu vou até olhar na minha conta Baby. Se eu já não comprei isso aqui, viu? Tem que comprar isso aqui. Beleza. Aqui temos também uma armadura Pokavat. Né, Chuchuquinha? Não queria ter uma feia com essa aqui, sabia? Só mudaria um pouco esse capacete dela aqui, né? Não vai enxergar nada aqui. Aqui já é skin, né? Aqui já é skin da Optical Vandal. Skinzinha bonitinha, hein? Né? Mas é muito Ducati. Também aqui já Gorgon já também... Ah, bucha. Gorgon ninguém joga com a... Tch. Quem é que joga com a Gorgon? Eu só queria... Se você joga com a Gorgon, deixa aqui embaixo no comentário. Eu queria saber quem é que joga com a Gorgon. Tá bom. Opa, aí é interessante. Chances de cair mods. Hum... Isso aqui vem... Eu só consigo isso nas missões diárias, né? De arbitragem, lá. Ah, rapaz. Isso aqui é Kizu Ducati, né? Mas é bom isso aqui. Isso aqui é bom. É bom isso aqui. O que temos aqui? Ah, isso que pode ser chamar o Stalker. Você coloca no consumível e aí chama ele na missão. Tá tendo a duro para as partes das armas, né? Que você não tem. Aqui, esse aqui, ornamento. É uma decoração, né? Sem Ducati. Isso é baratinho. Tá, beleza. E aqui pra chamar a jornada do Inaros, tá, gente? Então, resumindo aqui. O que temos de bom aqui? Deixa eu ver o que foi de bom. Bom, se você puder comprar todos os mods aqui, compra, tá? Mas, se você não tiver, compraria esses três aqui, ó, tá? Principalmente esses três. Tá bom? Isso aqui é prioridade de você comprar. Compra esse, compra esse, compra esse. Beleza? E as duas armas? Tá? Tanto essa Viper, quanto essa Scanna, tá? O resto você tá pra você brincar aí, mas... Com certeza tem que comprar isso aqui, tá? Então, as duas armas e os três mod Primes, essencial pra você. Beleza, gente? Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o likezinho no vídeo. Lembrando, gente, amanhã, 10 de manhã, estou aí na Twitch. É bem-vindo. Pra acompanhar aí. Vai ter uns negócios bacanas que eles vão estar sorteando amanhã lá. Sorteando não, né? É. Vai ter uns PC que eles vão sortear, né? Mas a chance de ganhar, confesso, se alguém ganhar, rapaz, muita sorte. Mas amanhã, o dia que você ganhar, eu sou o Lock Prime, tá bom? Twitch, entra lá. Embaixo do meu descritivo aqui tem o link lá, entra lá. E se você também tiver uma Twitch Prime, Amazon Prime, né? Você pode dar um sub gratuito pra mim, rapaz. Vai ficar muito contente, vai deixar o Babyteno contente. E sai quando o Babyteno ficar contente e tudo fica melhor, né? Não é, Babyteno? Deixa o like. Deixa o like. Deixa o like. Que eu vou gostar. Gente, deixa o like no vídeo aí, vai. Gosta nada, é de graça. Só apertar o dedinho ali. Alô. Tchau. Deixa o like, por favor. Deixa o likezinho. Tchau. Falou, pessoal. Até lá, amanhã. 10 da manhã. Se quiser participar, cola lá. Falou. Até mais. Tchau. Deixa o like. Tchau.